A reportagem do Sertão Alerta chega até o bairro Cristo Rei, ou Cristo Redentor, como queiram chamar, aqui na terra do Padre Rolim. Um fato chocante, eu diria que um fato revoltante aconteceu aqui na terra do Padre Rolim. Nós vimos conferir de perto a denúncia que recebemos. Segundo informações, um grupo de três ou quatro rapazes agrediram um rapaz conhecido como Ogoberto Ferreira. Nós estamos na casa do Ogoberto e aí vamos conversar com ele. Nos deparamos com uma cena realmente triste. O Ogoberto está muito machucado diante do espancamento que sofreu por esses verdadeiros monstros que infelizmente habitam a terra do Padre Rolim. Pessoas que deveriam no momento estar presos ou até mesmo confinados em uma masmorra que é lugar de cabra ruim. Nós vamos conversar com o Ogoberto agora e ele vai nos contar como realmente aconteceu. Como vocês podem observar, o Ogoberto ainda muito machucado. Segundo informações da própria mãe, ele já está melhor, estava mais machucado ainda, passou alguns dias hospitalizado no hospital regional aqui da cidade de Cajazeiras. Mas a situação, como vocês podem observar, do rosto do Ogoberto ainda é realmente crítica. Ogoberto, como foi que isso aconteceu? De onde você vinha quando aconteceu esse espancamento? Olha, o que eu posso dizer que eu me lembro é que eu estava no Xicabaro, sábado. Aí só que o povo que estava comigo, os amigos daqui, algumas pessoas, queriam trazer eu. Mas só quando eu bebo demais, assim, às vezes eu não fico querendo vir para casa. Eu fico querendo estar em outro lugar. Aí, eu só sei que tem uns amigos meus, que são homossexuais, que eu levei lá para o Rolando Cunha Lima. Aí eu sei que eu fui deixar eles, aí voltei. Aí na descida da volta, eu vi dois rapazes, mais ou menos assim. E até uma amiga minha ia passando a hora, aí viu quando esses rapazes estavam me chamando. Mas eu não sei se foram eles. Eu ainda estou em dúvida. Minha mente ainda está muito perturbada. Eu não estou conseguindo lembrar quase nada ainda. Mas como foi a abordagem desses rapazes à sua pessoa? Você vinha descendo sozinho e de repente foram logo espancando, não falaram nada? Já foram direto espancando? Eu fui descendo só. Eles me chamaram, aí eu fui. Quando chegou no lugar lá, esquisito, estava muito esquisito o lugar. Acho que é por isso que eu não consegui identificar, assim, nenhum, o rosto, nenhum. Mas eu só sei que eles me chamaram, aí eu fui num lugar lá, mas eles, aí quando eu cheguei lá nesse lugar, eles me espancaram. Aí eu comecei a sentir dor e fui começar, aí caí várias vezes no chão. E aí eu estou forçando minha mente para ver se eu lembro mais coisas. Então como vocês podem observar, é uma barbaridade, uma covardia. Vejam bem a situação do rosto do Algoberto. Vamos torcer para que a mente do Algoberto, após esse trauma tudo, possa lembrar do rosto desses caras. Para que a gente possa fazer o retrato falado e o Sertão Alerta vai cobrar a partir de hoje. Aliás, já começamos a cobrar desde a matéria de ontem, desde a edição de ontem. E vamos continuar cobrando e vamos torcer para que o Algoberto possa lembrar dos rostos. Algoberto, você consegue lembrar pelo menos quantos eram? Dois, três, quatro? Você não consegue lembrar nem a quantidade? Assim, eu lembro assim um pouco, só um pouco de um que me agredia só. Que me agredia, estava nos meus olhos, aí eu pegava e tentava esconder meus olhos. Pronto, só disso eu me lembro. Você ficou no hospital regional de Cajazeiras ou foi transferido para outro centro maior? Não, eu fiquei no hospital daqui mesmo, de Cajazeiras. Mas percebemos aí no Algoberto que o olho direito, na posição que ele está, já está aberto. Mas o esquerdo ainda continua fechado, diante dessa barbaridade, dessa covardia. Mas como eu disse no programa de ontem, nós vamos procurar, vamos investigar. Eu vou terminar a matéria aqui do lado do Algoberto. Nós vamos investigar, vamos procurar. Mas para isso a gente precisa que o Algoberto tenha que lembrar do rosto desses caras. Porque nós vamos bater em cima e vamos até o final. Vamos fazer com que nossa equipe chegue até esses caras e que seja feita a justiça. Porque se assim não for, outro homossexual, outra pessoa daqui a pouco também será vítima. E aí nós vamos procurar saber quem são realmente. Vamos rezar, vamos torcer. A partir de hoje vamos fazer corrente de oração no nosso programa para que as pessoas tentem lembrar, para que o Algoberto tente lembrar o rosto desses monstros que fizeram isso com ele. Nós, Algoberto, a gente agradece você tendo excedido um pouco do seu tempo, mesmo machucado. E vamos firmar aqui essa parceria. Se você conseguir lembrar, nós estaremos à sua disposição. Para que a gente possa ir com você junto à justiça. Dizer também que o movimento GLBT de Cajazeira já está se movimentando no sentido de tentar fazer uma investigação com relação a esses caras. Nós vamos chegar até eles. Não vai ser difícil, não. Não existe crime perfeito. Algoberto vai lembrar e nós vamos chegar até esses caras. A gente agradece por você ter cedido suas imagens e conversado com a gente aqui para o Sertão Alerta. Agradeço a vocês por estar aqui nesse momento. Não é tão doloroso assim para mim. Muito bem. Nós encerramos com a imagem de Ângelo Lima e vamos continuar na investigação. Na hora que o Algoberto lembrar pelo menos um pouco da face a esses caras, vamos conseguir o retrato falado e vamos até eles. Foi mais de Ângelo Lima e nós fechamos aqui essa matéria direto do Cristo Redentor na terra do Padre Rolinho.